O item C da questão 6 pede a média do processo estocástico. Então, se a gente já tem a função massa de probabilidade, dizendo que as chances de meio para o valor menos 1 e meio para o valor 1, então seria direto concluir que a média é zero. E para qualquer valor, ou seja, à medida que a gente vai andando em x de n, como a gente viu, a função massa de probabilidade é a mesma, para qualquer instante de n igual a n é zero, eu sempre tenho a mesma chance de ter um valor menos 1, da chance que é ter o valor igual a 1. Então, tendo a mesma probabilidade para esses dois valores, calculando a média, ela é zero. Certo?